Boa noite, Júnior Nanete, boa noite. Boa noite, Marquinhos, boa noite pra você que está em mais um Lupe ao Vivo. Pois é, o Lupe ao Vivo está ficando mais tecnológico, tem câmera em movimento agora. Deixa eu olhar pra esse retorno aqui. Olha aí, ó. Você viu, né? Ah, só porque eu olhei pro retorno e mudou. Agora, o Lupe ao Vivo está ganhando cadeiras massageadoras, é isso que eu estou vendo aqui? Não é bem uma cadeira massageadora, é um item que você coloca aqui. Vocês não estão nem vendo a cadeira dele, ele está fazendo massagem aqui. É pra ver o bagulho levantando aqui. Olha lá. Eu estou ouvindo só o barulhinho do motor. Caraca, bicho. Compra isso aqui lá em Berlim, lá numa loja, tipo a Best Bar, a Saturn. Saturn. Vou mostrar que o pessoal não vai nem acreditar. Eu estou achando que agora você consegue até três horas de live. Olha, o cara puxou um controle remoto, velho. É que vocês não estão vendo. Pera aí, deixa eu ligar a câmera aqui. A idade chegou, galera. Vê se você pega aí, já, da câmera aqui. Aliás, hoje vamos ver como é que está a qualidade do iPhone 14 na live. Mas deve ser a mesma coisa porque o aplicativo não puxa a estabilização, né? Se chegar também, ó. Deixa eu ativar aqui. Chegar, né? Chegou, ó lá. Ó, vamos começar com o canguruzinho aqui, para onde não fomos. Ó lá. Deixou equilibrar a câmera aqui. Escurece um pouquinho, Will. Não vai, não quer. Tá bom. Então fica aí. Faz o foco, por favor. Ok, vamos lá. Júnior aqui, ó. E recebendo uma massagem, velho. Olha aí, ó. Ele pôs um bagulho aqui, ó. Vocês não estão nem vendo. Tá aí, ó. Ó lá, ó. Ó, ó. Aí aqui, ó. Full, upper. Então eu posso fazer nas costas todas. Posso fazer na parte de cima, na parte de baixo. Spot, por alguns pontos. Caraca. Eu posso fazer no pescoço. E tem aquecimento também, ó. Hit. Aquecimento? Hit. Quanto foi essa brincadeira? Foi... Coisa de 100 euros. Você tem link disso? Isso aqui é bom, né, cara? O quê? Começou? É isso que você perguntou? Você começou? Começou mesmo? Eu preciso. Você quebrou o trilho ali, ó. O trilho parou, ó. Arruma ele ali pra mim, por favor. Eu não sei o que aconteceu. Quebrou já, cara. O irmão chegou, já quebrou. Não quebrou, né? Não tem problema. Então é isso. Ó, travou ali, ele vai desarrumar. Então é isso, galera. É da Polishop? Já perguntou. É isso que ele vai fazer, ele vai desarrumar. Obrigado, Ralf. Você é uma peça essencial. Passa umas fitas aí pra gente. Você é uma peça rara. Hoje tá ótimo. Hoje você tá ajudando. Tchau. Tchau.